Esta foi a quinta edição do seminário do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID. O objetivo é incentivar a formação qualificada de professores para atuarem na educação básica. Para Júlio Helder, estudante do curso de Química, Campus de Tapetinga, essa é uma boa oportunidade para discutir a educação e trocar experiências. O trabalho apresentado por ele no evento abordou a internalização do conhecimento. A proposta do nosso trabalho é internalizar aquilo que os alunos aprendem em sala de aula. Ou seja, como objetivo, nós pegamos aquilo que é passado em sala de aula, nós levamos eles a uma prática para que aquele conhecimento seja internalizado dentro deles. Para que eles não só vivam aquilo na sala de aula como um conhecimento superficial, mas que eles coloquem em prática e saibam para que aquilo serve, onde aquilo é aplicado. Para o reitor da UESB, é papel da universidade investir na formação dos professores, a fim de garantir um melhor ensino. Nós temos mais de 800 bolsistas e estudantes dos diversos cursos de licenciatura que participam desse programa. E esse é um programa que, além de ter um número elevado de estudantes, ele leva o nosso estudante a ter uma vivência com o que acontece na educação, nas escolas, no contexto atual. Isso é fundamental para a formação dos nossos estudantes e para a melhoria do ensino fundamental no nosso estado. Por isso, a nossa defesa é intransigente pela permanência do apoio federal e um compromisso com esse grande programa que é o PIBID. O evento também teve como objetivo contribuir com a qualidade das ações acadêmicas voltadas à formação inicial dos professores. Esse momento que nós estamos vivendo hoje, que é o seminário institucional, que acomoda os campings de Vitória da Conquista e de Itapatinga, nós teremos um outro seminário em GQE, ele tem por objetivo forjar uma reflexão desses quatro anos que nós tivemos aí de edital, na expectativa de avaliar o impacto desse programa, na expectativa de consolidar as bases que nutrem a nossa prática institucional para a manutenção do PIBID. Constituir um movimento de dizer, olha, o PIBID tem dado produtos importantes de implicação do nosso estudante com a licenciatura, de implicação com o fazer profissional, de terminar o curso de licenciatura para, de fato, entender que a profissão é essa relação estabelecida com o professor e a educação básica. Para a Ianara, o evento trouxe muito aprendizado. Ela pôde acompanhar outros trabalhos e também mostrar o seu. Uma pesquisa sobre embriologia, com abordagem nas questões do Exame Nacional do Ensino Médio. A proposta foi apresentada em um colégio de Itapatinga para ajudar os alunos na preparação para o Enem. A gente foi com eles e expôs algumas questões que tinham como tema o conteúdo embriologia e a gente ia junto com eles tentando resolver, mostrando para eles qual seria a melhor forma de responder aquelas questões, entendeu? Tentar pensar como o pessoal da banca pensa na hora de fazer as questões, para eles poderem já se ambientalizar mesmo, já conseguirem pensar de uma forma bem mais elevada e conseguirem resolver com mais facilidade esse tipo de questão. Obrigado. 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 Obrigado.